Olá, 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 olá. Muito boa tarde. Olá, 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 olá. Muito boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo, um pequenino bate-papo. Sejam todos sempre muito bem-vindos, minha gente. Pois então, o que acontece é o seguinte, nós estamos com muitas novidades no ar, né? Na verdade mesmo, se você for observar, não existe novidade nenhuma, tudo que está aí já aconteceu em 64, no período de 64 a 85, não foi especificamente em 64. Lá atrás nós tínhamos lá os roubos, os ataques, os ataques terroristas, os impedimentos na Câmara, no Senado, para que não saísse nenhuma pauta favorável ao governo, enfim, de todas as formas a esquerda tenta boicotar. Eu creio até que a esquerda é que nem criança pirracenta, não entendeu ainda que já perdeu, tá? Tá precisando levar umas palmadas e ainda não entendeu. Aí fica aquela turminha que faz de conta que não entendeu a história, falando que a direita é briguenta, até que a direita é, como é que eles dizem, a direita é agressiva. Não, gente, a direita não é agressiva. A direita está cansada, a direita, o conservadorismo, que na verdade direita não existe, mas o conservadorismo, o povo de bem deste país, está cansado de só levar no rabo. E está na hora de nós nos rebelarmos contra isso tudo que aí está. Não adianta a gente querer ficar fazendo o papel de bomboço quando essa turma aí só quer saber de roubar, de destruir, de arrebentar, de jogar um contra o outro, jogar o negro contra o branco, o branco contra o negro, o pobre contra o rico, a mulher contra o homem e assim por diante. Minha gente, é tudo muito elementar. Observem só que eles inventaram, né, que o homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Beleza. Agora, eu estava vendo hoje de manhã alguém falando que nas cirurgias de mudança de sexo, só tem mudança de homem para mulher e de mulher para homem. Quer dizer, não tem para outra coisa. Então, o que é que eles querem descobrir no que é elementar? Tu é macho ou tu é fêmea? Acabou, não tem o que discutir, cara. Acabou. Ah, não quer ser macho porque nasceu macho? Problema é teu. Quer tirar o bingolim fora? Problema é teu. Ninguém vai ficar grilado com isso, não se preocupe. Aliás, quer dizer, se corta o pinto fora e a vida continua, malandro. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, tu vai estar com o mesmo problema da grande maioria. O que que é? Oh, se eu pudesse, eu não teria feito isso. Fazer o quê? É assim que funciona. O cabra vai e faz tudo o que ele quer na vida. Quando ele começa a ficar velho com a minha idade, ele começa a pensar, oh, meu Deus, quanta cagada eu fiz. É verdade. E quanta cagada tu fez? Esse é o problema. Quer continuar fazendo cagada? Sinta-se à vontade. Não vai fazer diferença para mim. Não faz diferença para o teu vizinho. Faz diferença para você. Agora, é claro, quando você começa a entrar no meu direito de liberdade, ou no meu espaço, aí sim, aí começa a me interferir. Bom, aí, para isso, eu tenho que ter os meus direitos adquiridos. Quais sejam, por exemplo, a começar pelo porte de arma, o posse da arma. Por quê? Porque, a partir do momento que você quer dar uma de idiota para o meu lado, bom, paciência, né, filho? Se está querendo assinar teu ato de... teu último desejo. Quer assinar teu último desejo? Sinta-se à vontade. É como agora o STF. Está assinando seu último desejo. O STF, ou o Senado, ou a Câmara, ou qualquer pessoa idiota como eu, é capaz de entender um pouquinho da história. Lá atrás, no período de 64 a 85, essas coisas já aconteciam. Exatamente as mesmas que estão acontecendo hoje. Vagabundo querendo impor condição à sociedade como se ele fosse a cereja do bolo. Não é a cereja do bolo, não, idiota. Tu é apenas mais um como eu sou mais um. Nós somos, sim, um número, e vamos ser um número. Quando eu tombar, virão outros para o meu lugar. Mas não porque vão ocupar o lugar do Eli, não. Serão outros com suas próprias vidas, com as suas histórias, e que farão aquilo que eles acham que tem que ser feito. Nada a ver com a minha cabeça. Assim como o próprio Olavo. Olavo é um cara muito bom, é, muito inteligente, é. No momento que ele tombar, simplesmente tombou e babal. E daí, o que vai ser? Ah, virar outro que vai endeusar o Olavo. Não, não vai. Ninguém vai endeusar o Olavo. Ninguém vai endeusar o Bolsonaro. Não se preocupem. Se esse povo aí quer derrubar o Bolsonaro, fique à vontade. Algum de vocês sabe como é que funciona a cabeça do Mourão? Não, ninguém sabe. Vocês querem derrubar o Bolsonaro? Claro, dane-se. Vai lá, derruba. Vai lá. Vamos ver se vocês aguentam com o Mourão depois. Vocês são idiotas. Isso é o que vocês são. Vocês que eu estou dizendo, claro, não é o povo que está aqui me ouvindo. Não é. Vocês que estão me ouvindo, naturalmente, vieram para ouvir alguma coisa. Agora, o povo que é idiota é esse povo que está lá na Câmara, no Senado, no STF. É esse povo que apoia tudo isso que está sendo feito. Sabe, eles não têm noção da história, gente. O ato institucional número 5, aí 5, ele foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos. Isso aqui eu já vou dizer para vocês. Isso aqui não tem texto meu, não. Isso aqui é somente Wikipédia. Pode ter um erro ou outro aqui, mas é mais ou menos isso aqui, tá? E eu vou ler, meio que está na Wikipédia, porque não tem problema, não. Então, ele foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pelo regime militar. Diz aqui ditadura militar, mas não é. Pelo regime militar, nos anos que se seguiram ao golpe de Estado de 1964 no Brasil. Ao contra-golpe de Estado de 1964. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação durante o regime militar. Dado que, em nome do Comando Supremo da Revolução, a liderança do regime, derrubaram até a Constituição da Nação e foram aplicadas sem a possibilidade de revisão judicial. Bom, aqui eles falam de uma forma, porque isso aqui foi editado por comunistas. Então, eles falam de forma que seria, digamos, denegrir o ato institucional número 5. Então, eles dizem aqui, por exemplo, que foram aplicadas sem a possibilidade de revisão judicial, porque foi derrubada a Constituição da Nação. Ignora os pobres idiotas que escreveram isso aqui, que a Constituição já estava sendo rasgada fazia muito tempo, que é o que está acontecendo hoje. Nós temos uma Constituição em frangalhos, das mãos de uns idiotas que estão dentro do STF, que só pode ser derrubado pelo Senado. Ora, então, no STF, só pode ser derrubado pelo Senado. O Senado está acocorado na frente do STF. O STF pode fazer e acontecer com o Senado que não tem problema nenhum. Então, quer dizer, não existe mais Constituição. Que Constituição que existe? Eles estão querendo mudar as leis a seu bel prazer. Há poucos dias atrás, aquela besta quadrada, o energúmeno do Gilmar Mendes, estava dizendo que tinha que haver prisão em segunda instância. Bom, agora já não pode mais haver prisão em segunda instância. Há pouco tempo atrás, tinha que haver não sei o quê. Agora já não pode mais. O Gilmar Mendes, ele muda a lei como ele muda de camisa, gente. Aliás, se é que ele muda de camisa, porque aquilo ali parece ser um perfeito idiota. Bom, continuando. O AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais, foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 68. E isso resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários ao regime. Intervenções ordenadas pelo presidente dos municípios e estados, e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que eventualmente resultaram na instituição, dizem eles aqui, na institucionalização da tortura comumente usada como instrumento pelo Estado. Bom, em primeiro lugar, não era a tortura que era comumente usada como instrumento do Estado. Não, não era. Acontece o seguinte, nós tínhamos terroristas para tudo quanto é lado. Nós tínhamos ladrões, nós tínhamos sem vergonha. Nós tínhamos esse tipo de gente que hoje está fazendo o mesmo trabalho na Câmara, no Senado e no STF. Se você chegar para ele e falar que está errado soltar o bandido criminoso, vai acontecer o que o Gilmar Mendes estava fazendo junto na conversa com o Bial. Uma conversa sem Eralembeira, uma conversa sem sal, uma conversa idiota, uma conversa ignóbil, com uma plateia comprada. Era uma plateia que estava ali para aplaudir o Gilmar Mendes. Então, quer dizer, se ele falasse ali que o povo era idiota, todo mundo ia aplaudir. Se ele falasse que o povo era babaca, todo mundo ia aplaudir. Tudo que ele falasse ali estava sendo aplaudido. Por quê? A plateia estava submissa àquilo. Muito bem. Em função disso, é que foi institucionalizado esse AI-5, naquela ocasião, para que, e, lógico, resultando na perda de mandatos dos parlamentares, não era porque eram contrários aos militares ou ao regime. Não, não era. Ele foi institucionalizado AI-5 porque aqueles idiotas estavam fazendo exatamente o que essa cambada de vagabundo está fazendo na Câmara, no Senado e no... e no... e no... no... é... exatamente a mesma coisa. Está entendendo? Não tinha nada. Não é porque eles eram contrários ao regime militar. Não era nada disso. Acontece o seguinte. Os caras queriam soltar bomba onde não podia. Quer soltar bomba, meu querido? Entre na tua casa e solta uma bomba na tua casa. Sabe? Na tua cama. Durba lá. Deite lá com uma bomba. Se abrace com ela e faça explodir no teu colo, idiota. Porra, por que tem que o país pagar pelos teus... pela tua incompetência, pela tua falta de sabedoria, ou cabra besta? Bem, e a suspensão das garantias constitucionais, elas tinham que ser feitas. Por quê? Porque senão ia começar a entrar a mesma turminha dos direitos dos manos, querendo defender bandido, querendo defender Lula livre, aquela mesma história. O Aécio vai preso, não pode ir preso, tadinho do Aécio. Pobrezinho do Aécio, não pode ir preso. Barata, não pode ir preso. Gilmar Mendes, é o dono da cocada preta. Beto Richa, não pode ir preso. O que mais? O Gilmar Mendes, ninguém pode, nem mesmo investigar. O canalha, o canalha rouba, descaradamente. Só não está evidente mais o roubo dele, porque ele não permite ser investigado. Agora, eu duvido que ele passe pelo crivo de uma investigação. Não passa. Se caga de medo, não permite, e não permite que seja feito, nem para ele, nem para a mulher dele, nem para o filho dele, nem para o Dias Toffoli, nem para a corja que o cerca. Aliás, o Dias Toffoli tem só o apelido de amigo do amigo de meu pai. Por que será? Ah, deve ser, porque ele era muito bonzinho. Ele servia cafezinho para o Lula. Então, esse chimarrão aqui, gente, dá uma delícia. Por isso, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que tomar ele enquanto falo com vocês. Bom, continuando. não foi porque as garantias constitucionais do cidadão não foram interrompidas porque havia institucionalização da tortura. Não. Quando você pega um bandido, você quer saber o que foi que ele fez sábado à noite? Se você chegar e perguntar para ele o que você fez, ele vai dizer não, não fiz nada. Eu levei uma flor para minha namorada. Eu dei um beijo na minha mamãe. Eu ajudei um velho a atravessar a rua. Enfim, ele é o doce de Candura. Agora, se você quer saber de fato o que ele fez, às vezes, você tem que pegar ele e dar-lhe uma camassada de pau para que ele possa abrir o jogo. então a questão da tortura aqui, que na verdade esses vagabundos querem contar a história de uma forma diferente, é porque existia uma necessidade de saber o que é que os caras estavam programando para a sexta-feira seguinte, ou para o dia seguinte, ou para as próximas horas. O que aconteceu? Dilma Rousseff pegou o caminhão, jogou o caminhão com bomba num quartel só matou o Mário Cusel Filho e mais alguns lá. Beleza, nada a ver, não tem problema nenhum. Até porque nessa omissão da verdade que eles fizeram, só podia ser analisado o que foi feito pelos militares. O que foi feito pela esquerda, não, não tinha nada, era tudo santinho. O canalha do... Esqueci o nome daquele idiota, o codinome dele, era... do Zé Genuíno no Araguaia. Ele tinha, acho que era Geraldão, se não me engano, o codinome dele. O Zé Genuíno, ele só matou um rapaz de 17 anos na frente da família picando o rapaz na base do facão no quintal da casa do rapaz. Só isso. Só isso. Agora tem que ter uma comissão da verdade para ver o que foi que os militares fizeram. Ah, vão para o inferno. Ah, vão para o inferno. Houve uma anistia que simplesmente anistiava a todos. Ampla, geral e irrestrita. Quer eu goste, quer não. Era assim que era anistia. Ampla, geral e irrestrita. Até eu, se tivesse cometido algum crime naquela época, eu poderia estar livre. Por quê? Porque era uma anistia ampla, geral e irrestrita. Mas aí vem a turma da cocada, que é a Maria do Rosário, Dilma Rousseff, Zé Genuíno, Zé Dirceu, Lula, só afina a flor, só. Só tem gente boa. Tuti bunadjetem, tuti ladri. E esse povo é que estava ali querendo a comissão da verdade. Para quê? para levantar exatamente o que estava sendo feito pelos militares. Nenhuma, nada de diferente. Tentaram de tudo quanto foi jeito e conseguiram colocar nas costas dos militares 500 mortes. Minha gente, 500 mortes num regime como o que teve que ser feito de 64. É o equivalente a nada. Vai lá, dá uma olhada do que foi feito em Cuba nos últimos 60 anos porque o regime em Cuba continua o mesmo. Aliás, regime esse apoiado pela turma da Dilma, do Lula, mesma caterva que quer o quê? Eles querem democracia para o Brasil. Ah, é. E você acredita em Papai Noel, né, cara? Só se você for besta. Eles querem democracia no Brasil. Democracia no Brasil. Olha que linda democracia no Brasil que eles querem. parecida com a democracia da Venezuela. Que, aliás, é a democracia. Se você parar para conversar com qualquer um desses idiotas contumazes, você verá que a democracia e que democracia, vamos e venhamos. Aquela democracia parece uma puta de bordel. Uma puta de bordel. Ela é virgem ainda. Ah, gente, por favor. Ela é virgem, eu sou uma menina de 15 anos. Dá para ver? Dá para notar? Ah, vai para o inferno, porra. É que nem o idiota do Caetano Veloso. Menino, veste azul, menina, veste rosa, e ele aparece com uma florzinha no cabelo, aquele velho, caquético, com aquele ar de puta velha, querendo dar uma de menina. Ah, meu filho, tu está mais para a dona do puteiro, rapaz. Acorda, o indivíduo. Bom, continuando. Esse AI-5, ele foi elaborado em 13 de dezembro de 68, pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. O AI-5 entrou em vigor durante o governo do presidente Costa e Silva, em represália, diz aqui, violenta, ao discurso do deputado Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados em 2 de setembro de 68. No discurso, o deputado propôs um boicote ao militarismo. Quando não será o Exército um valha-couto de torturadores, dizia ele, e pediu ao povo brasileiro que ninguém participasse das comemorações do Dia da Independência do Brasil, além de sugerir uma greve que chamou de lisistrata, para as esposas dos militares, enquanto a democracia não fosse restaurada. Essa greve era o seguinte, as esposas dos militares se recusariam a ter relação com os seus maridos. Mas isso não foi a gota d'água, não foi. A gota d'água foi o seguinte, a Câmara, o Senado e o STF estavam fazendo exatamente o que estão fazendo hoje. chega um projeto, olha o que o Maia está fazendo, o Maia está sentado em cima da lei anticrime do Sérgio Moro e não permite que aquela porra seja votada de jeito nenhum. E por quê? Porque acontece o seguinte, o Rodrigo Maia tem uma bunda que abunda, está entendendo? Então, quando ele senta em cima de alguma coisa, não tem o raio que possa tirar a merda debaixo da bunda do cara. Porque o cara é o cara. Ele virou agora a Maria Antonieta da Câmara dos Deputados. Bom, fora ele, tem aquela bosta do Zé, do Alcolumbre, que na verdade é Alcalheiros, que está no Senado e que deve até as calças para o STF. O STF abaixa a calça depois que vai no banheiro, faz, defeca a vontade, volta lá, abaixa a calça, fica de quatro e o Alcolumbre vai lamber a bunda de um por um daqueles ministros juízes do STF. Não somente o Alcolumbre, o Rodrigo Maia, toda a caterva que está lá está fazendo a mesma coisa. Esse é o quadro do nosso STF, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O STF sai da privada, sujo, a coca lá fica de joelho lá dentro de quatro e vai o Rodrigo Maia, vai o Alcolumbre e lambe a bunda dos caras. Tá? É isso mesmo, não tenha dúvida. E daí o que que acontece? Tá na hora de pôr ordem na bagunça, porque se você precisa, se o povo brasileiro precisa pagar alguém pra lamber a bunda dos onze ministros do STF, então é porque nós estamos mal. Então é melhor acabar com o STF, com o Senado, com a Câmara. Veja, é você que tá pagando. Aliás, quando eu digo você, é bom que fique claro que é você, que sou eu, que é o vizinho, que é teu filho, que é teu neto, teu neto que nem nasceu ainda, tá na pança da mãe dele, já tá pagando a conta, já tá pagando essa conta. Mas não pode, não pode mexer naquilo lá, porque aquilo lá é a cereja do bolo brasileiro. Ah, aqui pra vocês, cabada de vagabundo, vocês precisam, é, da pena de morte. Sério, infelizmente, infelizmente, chegou o momento de que nós temos que apoiar a prisão perpétua e a pena de morte. Porque existem alguns crimes neste país que nós temos que apoiar a pena de morte. E o principal deles é justamente para os crimes de lesa pátria. Crimes de lesa pátria que estão sendo cometidos pela cambada de vagabundo do Congresso Nacional. E as forças armadas têm que fazer e cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? manter a ordem, quer seja de ameaça externa ou de ameaça interna. Pronto, acabou. E nós temos que valorizar os nossos soldados, as nossas forças armadas, para que eles possam fazer um bom trabalho. Porque do jeito que está, minha gente, é teu filho, é teu neto, é teu sobrinho, é teu irmão, quem vai pagar a conta já não é mais nem eu. Olha a minha cara, estou velho. é claro que eu não vou pagar muito mais. Já paguei o que tinha de pagar agora, está na hora daqui a pouco de morrer e daí. E vai ficar para as crianças, vai ficar para os jovens, pagar tudo isso. Então vamos limpar essa porcaria enquanto nós podemos. Evidentemente que esse decreto, lembro, este texto foi escrito por comunista, então cuidado com o que eu estou lendo aqui para vocês entenderem melhor o que está sendo dito. este decreto AI-5, ele veio na esteira de ações e declarações de um grupo conhecido dentro dos militares como linha dura, que não queria devolver o poder aos civis. Mentira! Mentira deslavada! Porque tudo foi proposto para que os militares ficassem um período e após esse período o governo seria devolvido aos civis. Só que tem um detalhe, como é que ia devolver o poder aos civis se tinha gente sequestrando avião, lançando bomba em aeroporto, em escola, queimando o país, matando inclusive seus próprios amigos porque eles faziam execuções sumárias no Brasil inteiro. Quando eles sabiam que um amigo deles estava para ser preso, eles iam na frente da polícia e matavam o cara. Quando o cara dava sorte da polícia chegar primeiro ou do exército chegar primeiro, o cara ainda sobrevivia. Quem sobreviveu? Zé Genuíno, Zé Dirceu, Lula da Silva, Fernando Gabeira, Amíria Leitão, enfim, toda essa caterva que hoje aí está e que está bem viva, graças a Deus, falando um monte de besteira na mídia, no jornal, na televisão e tudo, essa caterva só está viva por quê? Porque chegaram antes dos justiceiros, porque se os justiceiros tivessem chegado antes, não sobrava Zé Genuíno para contar história, não sobrava Zé Dirceu para contar história, não sobrava Fernando Gabeira para contar história, não sobrava Miriam Leitão, essa leitoa que até hoje está falando besteira na televisão, só que ninguém percebeu isso, tá? Então não tinha nada a ver com a linha dura, era uma linha dura, claro que tinha que ser, você quer que conserte o país com um bando de frouxo, você quer que o país seja consertado com Jean Wyllys na Câmara, meu, bota atento aí, né? Jean Wyllys é um bosta, é um fedelho, até citei o nome dele, justamente por ele ser o mais merda de todos esses representantes, ele, Maria do Rosário, isso aí é um bando de frouxo, um bando de Zé Bosta, um bando de Zé Galinha, que não serve para porra nenhuma, sabe? O que que, para que que a galinha serve? Para fazer aquele cocô dela em todo quanto é canto, aonde ela vai, ela faz aquele cocô dela, então é isso que é o problema ali, tá? Então, na verdade, tinha que ser linha dura, tinha que ser linha dura, exatamente, tinha que ser linha dura, eu vivi aquele período, eles estavam propensos a entregar o poder de volta aos civis, só que tinha um detalhe, não tinha como entregar o poder aos civis, porque a vagabundagem, que é a mesma que tá mandando no Brasil hoje, mostrava o que queria naquela época, tá mostrando hoje, como é que vocês podem ter alguma ilusão, não tinha ilusão nenhuma, minha gente, a ilusão tá em pé, porque a grande maioria do povo ainda não entendeu da missa ao terço. Muito bem. Em outras palavras, então eles querem dizer que em outras palavras era só um pretexto para implementar medidas recomendadas pelos militares desde julho de 68. Os militares foram, aliás, o AI-5 foi um instrumento que faltava para a ditadura, não foi focada na figura do presidente acabar com os direitos políticos de dissidentes e intervir nos municípios e estados. Sua primeira medida foi o fechamento do Congresso Nacional até 21 de outubro de 69. Veja bem, tanto não foi que esse AI-5 durou um ano, ou seja, ele foi até 21 de outubro, a primeira medida, né, foi até 21 de outubro de 69. Muito bem, o que que acontece, gente? Acontece o seguinte, veja lá, eles queriam dizer que como o governo queria se manter perpetuamente no poder, então eles não podiam, eles tinham que impedir os civis de fazer o que queriam. Bom, primeiro, no período de 64 a 85, nós tínhamos armas, todo cidadão brasileiro tinha direito de ter uma arma, desde que passasse pelo crivo de poder adquirir uma arma, ou seja, tinha que ter dinheiro para comprar arma, tinha que ter sanidade física e mental, e tinha que ter um passado limpo, não podia estar envolvido em crime, etc. Então, tá. Então, uma linha dura vai permitir seu povo armado? Que história é essa? Linha dura é o que eles querem fazer hoje, que eles não permitem nem que você tenha arma, nem mesmo para se defender. Aliás, você não pode se defender pela opinião deles. Defender-se é crime pela opinião deles, sabe? Por que defender-se é crime? O que é isso? Quer dizer que um idiota vem, mexe na porta da minha casa, e eu tenho que saber por que ele quer entrar na minha casa? Minha gente, eu não tenho que saber por que o cara quer entrar na minha casa. O cara meteu a mão na porta da minha casa. não é meu filho, não é minha mulher, não é meu irmão, não é um parente meu, eu posso atirar no cara de porta fechada mesmo, matar o cara. E acabou, e ele que se exploda. Vou responder? Vou responder, mas eu vou responder em liberdade e não vou pagar o crime, por quê? Porque não foi um crime, foi defesa, legítima defesa. E é assim que tem que funcionar. É assim que tem que funcionar. Direito à propriedade. Bom, durante o período da aspas, ditadura que eles tanto dizem, nós tínhamos o direito à propriedade, nós tínhamos o direito à arma, o cabra que não era vagabundo, que trabalhava, ninguém incomodava, nunca levei um tapa da polícia no meio da rua, nunca, a não ser quando eu fiz cagada, aí quando eu fiz cagada, levei mesmo. Dá um café pra mim, por favor. Aí quando eu fiz cagada, levei mesmo, mas isso foi só naquele, quando se fazia, dá um café pra mim, por favor. Bom, e eles dizem que era um pretexto para implementar medidas recomendadas pelos militares, não, não era. Aquilo ali era para colocar a casa em ordem. Lembrem-se, a Câmara, o Senado, o STF, não funcionava mais. Lembrem-se, tudo que o presidente dizia, tinha um idiota metido à besta que teve voto popular, chegou lá dizendo que era deputado, que era senador, que era o cacete, e o cabra fazia de conta que sabia tudo. Agora, um cara que pensa que sabe tudo, ele não tem competência, nem mesmo para poder discutir com os militares em igualdade de condições, é a mesma coisa do pacote anticrime do Sérgio Moro. Quem foi que disse que aquela múmia paralítica do Rodrigo Maia tem competência? para avaliar sequer o pacote anticrime do Sérgio Moro. Não tem competência, porque aquilo ali foi feito por homens com muito conhecimento e sabedoria jurídica. Não é aqueles juízezinhos mequetrefe que estão lá no STF, juiz que não passou em concurso nenhum? Não, o juiz Sérgio Moro estudou, passou em concurso, prestou concurso, está, é um homem sério, um homem de moral ilibada. E agora estão querendo jogar merda no ventilador para manchar a moral do Sérgio Moro e ainda com invasão de hacker. Gente, invasão de hacker é crime e tem que ser visto como crime e o produto do crime quem recebe ele é como é que a gente chama? Ele é receptador e por ser receptador ele vai pagar pelo crime. Então não justifica em hipótese alguma a justiça receber um produto de crime e querer fazer com ele justiça. É claro que existem outros fatores que poderão até ser discutidos lá na frente. Neste momento especialmente não tem como muito menos para manchar a moral de Sérgio Moro e muitos outros que absolutamente não estão demonstrando nada que você possa tentar ao menos manchar a moral deles. Muito bem. Então não é que o governo não queria devolver o poder aos civis. Os militares nunca quiseram o poder como não querem hoje de forma alguma. Acontece que não tinha como devolver o poder aos civis e não tinha como governar com tanta gente querendo fazer a ruaça no meio da rua. O cara quer passar o caminhão na rua aí vai um idiota lá e faz uma barreira naquela rua. Você acha que tem que ser feito como? Você vai lá e pede pelo amor de Deus, meu querido, tira a barreira porque eu preciso passar. É assim que tem que ser? É assim? O exército tenta ir lá subir a favela para pegar um traficante aí tem que trocar tiro com os traficantes aí é o exército é a polícia que é a maldosa porque a polícia entra na favela atirando a esmo quer dizer o traficante que revida ou o que atira contra a polícia não está atirando a esmo não? poxa vamos começar a usar a massa cinzenta que temos nesta caixola ou vamos pensar que isso que nós temos na caixola é um bolo fecal tudo bem se você tem um bolo fecal é claro que você não pode pensar agora se você tem uma massa cinzenta então pode pensar à medida que a polícia está subindo no morro para pegar um traficante que todo mundo sabe que está ali porque ali circula droga ali circula arma ali circula roubo e não sei o que aí você quer o que que eles façam que eles vão e peçam por favor senhor traficante o senhor pode por favor descer aqui para se entregar para a gente porque nós não podemos subir aí porque se a gente atirar nós vamos estar atirando a esmo se você quer fazer isso o ilustre jornalista idiota vai lá e negocia com o traficante lá idiota vai lá e tira o traficante do seu bunker e traz ele e entrega para a polícia livre leve só traz ele no colo dá mamadeira para ele no meio do caminho cuida dele aliás pode até levar ele para tua casa não tem problema nenhum nós estamos com uma política atual de que aqueles que gostam de bandido pega o bandido e leva para casa cuida dele só tem um detalhe se eu fosse legislador eu faria uma lei você pega o bandido e leva para tua casa qualquer ato que esse bandido cometa cai sobre você porque você é o tutor dele você é o responsável por ele por quê? porque o cabra quando ele vai preso ele fica impedido das suas dos seus dos seus direitos constitucionais constitucionais justamente porque ele abriu mão de ser um cidadão livre então é claro que ele não pode achar que ele quer isto ou que ele quer aquilo ou que ele vai fazer isto ou que ele vai fazer aquilo por quê? porque ele está sendo reconduzido a uma ressocialização para que talvez ele possa ser reconduzido à sociedade simples assim então se ele cometer um delito assim como no momento que ele entra para o presídio até sobre a vida dele a polícia tem responsabilidade então se o babaca resolve se matar na cadeia é lógico que o Estado será responsável pelo ato do animal por quê? porque ele se tornou um verdadeiro animal ele não pensa ele não tanto não pensa que quando ele estava solto ele ia roubar ele ia matar ele ia traficar ele ia estuprar ele ia fazer tudo o que ele queria por quê? porque ele não tinha ele não tinha autoridade sobre os próprios instintos os instintos dele sobressaíam sobre a pessoa dele ou seja se ele tinha vontade de pegar de ganhar um celular ele ia até atrás do primeiro que aparecia na rua perdeu o playboy me dá aqui esse celular que agora é meu então quer dizer se o cara é assim ele tem que ser ressocializado para ser ressocializado ele não tem direito a passeio ele não tem direito a porra nenhuma ele tem que ser preso porque o direito dele é de trabalhar 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 para pagar o prejuízo que ele deixou na sociedade e para pagar sua estadia na cadeia é claro enquanto ele rouba e não tem obrigação nenhuma de devolver o fruto do roubo é lógico que ficou fácil pro gaiteiro aí é como ele diz a grande maioria que cai na cadeia é bom assim eu tiro umas férias ele vai tirar umas férias a custa do estado sabe ah vamos pro inferno bom antes do AI-5 19 homens já haviam sido mortos por grupos armados de esquerda dentre eles o jornalista Edson Regis de Carvalho morto pela esquerda o soldado Mário Cozel Filho morto pela esquerda onde tem os dedos da dona Dilma Vanna Rousseff e um sargento Carlos Argemiro Camargo do exército brasileiro e dois militares de exércitos estrangeiros o Charles Chandler e Maximilian von Western Western Hagen não sei como é que se pronuncia mas é assim que está escrito Western Hagen veja bem dentre os 19 homens estes citados foram mortos por grupos armados esquerdistas vejam bem o país estava em polvorosa o país estava vivendo momentos como os que estamos vivendo hoje não vão pensar você não vai pensar você ou vocês que estamos que estamos vivendo um momento diferente não estamos um momento é o mesmo quais foram as consequências desse tal AI-5 as consequências imediatas do ato foram o presidente da república recebeu autoridade para fechar o congresso nacional e as assembleias legislativas dos estados esse poder foi usado assim que o AI-5 foi assinado resultando no fechamento do congresso e de todas as assembleias legislativas dos estados brasileiros com exceção de São Paulo por quase um ano o poder de fechar forçadamente o congresso seria novamente usado em 77 durante a implantação do pacote de abril o presidente da república e os governadores dos estados passaram a assumir durante os períodos de recesso forçado das legislaturas federais e estaduais respectivamente as funções do poder legislativo impondo ao presidente e aos governadores legislar por meio de decretos leis que tiveram a mesma força e efeito que as leis aprovadas pelas legislaturas esse poder incluiu o poder de legislar emendas constitucionais uma emenda constitucional global da constituição de 67 do Brasil já adotada no âmbito do regime militar foi promulgada em 69 foi a emenda constitucional número 1 também conhecida como a constituição de 69 porque todo o texto alterado e consolidado da constituição foi reeditado como parte da emenda sob a autoridade transferida para o poder executivo pelo AI-5 pelo poder pelo AI-5 muito bem a permissão para o governo federal sob pretexto de segurança nacional para intervir em estados e municípios lembrando que a intervenção nos estados e municípios ela é tão importante quanto a intervenção federal minha gente vocês imaginem que a Petrobras o Marcelo Odebrecht foi preso da Odebrecht por conta dessa Lava Jato o Marcelo Odebrecht bom toda aquela caterva não vou nem lembrar o nome de todos eles mas foi preso tanta gente inclusive o Lula muito bem o que vocês acham que está acontecendo nas prefeituras nas assembleias legislativas enfim nos estados vocês acham que está tudo certo? vocês acham mesmo que não há necessidade de um AI-5 ou seja de que o governo faça uma intervenção ampla geral e irrestrita? gente pelo amor de Deus o Beto Richa já foi preso duas vezes e já soltaram duas vezes por que será que ele foi preso? que ele é um bom menino o menino lindo o menino maravilhoso que o Sérgio Moro resolveu prender o Sérgio Moro e a turma da Lava Jato oh vejam só o Barata o Barata é um doce de pessoa e o Marcelo Bretas está perseguindo ele querendo prender o Barata ah nossa que coisa que coisa o Aique Batista é um doce de homem um homem tão maravilhoso que já teve uma visitinha na cadeia o Temer o Temer é uma figura tão maravilhosa que também foi visitar a cadeia provavelmente porque eles são candidatos a Santos e aí Santo tem que ir preso né gente? então por favor vamos pensar um pouquinho vamos usar a massa cinzenta bom então nós precisamos que seja intervindo seja feita uma intervenção nos estados e municípios suspendendo as autoridades locais e nomeando interventores federais para dirigir os estados e municípios nossos estados minha gente eu tenho certeza absoluta se houver uma intervenção não se salva um meu irmão é só ladrão sem vergonha corrupto vagabundo nesse poder ô minha gente eu quero aproveitar aqui dar um break aqui porque eu tô vendo que olha a live deve estar uma porcaria porque ninguém curtiu e eu sei lá se alguém já andou divulgando ela compartilhando ela deve estar uma porcaria não é possível né? então vamos lá vamos ver se alguém tiver aí pelo menos interessado um pouco que ajude aí porque afinal de contas do jeito que tá fica difícil né minha gente não porque tenha que curtir pode até dar o dislike não tem problema nenhum mas porra vamos trabalhar aí gente lembrando que este canal só funciona por causa de vocês bom aí houve também a censura prévia de música cinema teatro televisão uma obra poderia ser censurada até mesmo por motivos vagos como subversão da moral ou dos bons costumes e a censura da imprensa e de outros meios de comunicação bom bem verdade que com a I5 teve isso sim teve agora veja bem da mesma forma que tem uma Miriam Leitão hoje falando mentira na televisão vocês acham que a televisão daquela época o rádio o jornal e tal tava funcionando como? era a mesma coisa gente a Miriam Leitão tinha lá sua mamãe o papai o titio o titia que era membro da mídia ou artista e tal e que fazia a mesma coisa o Caetano Veloso tava lá no Rio de Janeiro se divertindo da praia de Copacabana deitado de sunga lá e dizendo que tava sendo perseguido pela ditadura militar tem foto disso até hoje na internet Caetano Veloso tá aí livre, leve, solto bonito, maravilhoso cheio de charme falando besteira pra tudo pra quem quiser ouvir ele era o mesmo cara que tava perturbando naquela ocasião ele e Caterva não era só ele não ele e a Caterva tava lá daí tinha a ilegalidade das reuniões políticas não autorizadas pela polícia houve também diversos toques de recolher em todo o país claro que tinha que haver claro que tinha que haver essa turma se reunia pra quê? pra programar aonde iam jogar bomba quando que eles iam perturbar o andamento da sociedade era assim que funcionava tá? então não é uma questão de que eles queriam que fazer tornar ilegal toda a reunião política não acontece o seguinte não existia político existia quadrilheiro membros da Orcrim a mesma Orcrim que tá aí hoje com a diferença que naquela época não existia que naquela época não existia com a diferença que naquela época não existia aquilo que a gente chamava de oi, oi, oi estão me ouvindo? oi acho que sim veja aí ouça aí com a diferença de que naquela época não existia o Foro de São Paulo mas acontece o seguinte minha gente o Foro de São Paulo podia não existir mas o pessoal era o mesmo era Dilma, Lula, Zé Dirceu Zé Genuíno essa cambada toda do PCdoB a cambada toda do PSOL com algumas exceções de alguns deles que são cria de gente do passado só isso se você pegar pra ver você vai ver que alguns desses políticos que estão aí hoje é cria de gente do passado o próprio filho daquele o merda que tá lá na UAB aquele merda da UAB é filho de um cara que inclusive foi morto pela própria esquerda e tá aí posando de bom menino fazendo papel bonitinho como ele é lindo como ele é maravilhoso vai pro inferno rapaz vamos voltar aqui a mamada a suspensão do habeas corpus por crimes de motivação política é claro alguns crimes minha gente não podem ter habeas corpus esse negócio de polícia prende e juiz solta não é bem assim sabe tem que ver porque que você tá soltando tem que ver porque que o cabra foi preso tem gente que foi preso com não sei quantos quilos de cocaína e daí foi solto porque sabe não mas ele não tem problema nenhum ele tem endereço certo e sabido como não tem problema nenhum cara o cara é traficante de droga bicho o poder do presidente da república de destituir sumariamente qualquer funcionário público incluindo políticos oficialmente eleitos e juízes se eles fossem subversivos ou não aqui ó mais um detalhe esses dias eu vi uma professora falando que dentro da sala de aula quem manda é ela e não tem lei que vai fazer ela seguir o que é determinado pelo ministro da educação bom vocês acham que uma pessoa dessa não tem que ser destituída sumariamente ora se a pessoa acha que pode então tem que ter um poder regulador e o poder regulador tem que ter mais força do que você achar que pode afinal de contas a tua competência não está no ato de analisar a complexidade de formar um país ou formatar um país para os anos vindouros puxa vida uma pessoa que sai para uma passeata a favor da educação uma bandeira de lula livre fumando maconha vocês acham que essa pessoa está no seu juízo perfeito é uma professora estou falando de uma professora foi gravada pelo Gabriel Monteiro que aliás eu respeito bastante parabéns ao Gabriel Monteiro pelo trabalho que ele faz embora eu até não goste muito da turma que ele anda mas eu gosto do Gabriel Monteiro parabéns pelo trabalho que faz é isso aí rapaz parabéns mesmo sabe então aquela mulher por exemplo ela tinha que ter sido demitida sumariamente então esse ato institucional que permitia o poder do presidente que dava poder ao presidente da república destituir sumariamente qualquer funcionário público incluindo políticos oficialmente eleitos e juízes quer eles fossem subversivos ou não eu acho que aí até tem uma certa tem uma certa coerência por quê porque hoje nós vemos por exemplo o Rodrigo Maia dizendo que quem manda na câmara é ele como é ele quem disse que ele é o poderoso todo soberano da câmara a câmara o senado o STF e a presidência da república tem que funcionar harmonicamente quando um manda mais que o outro é porque já não está funcionando mais nada o que é isso rapaz esse canalha do Rodrigo Maia e do Alcolumbre e os onze do STF tem que ser preso imediatamente e este poder era amplamente utilizado para desocupar os assentos dos membros da oposição no poder legislativo de modo que as eleições fossem realizadas como de costume aqui é uma grande mentira o poder não era amplamente utilizado assim não não era não acontece que tem coisa que você não pode permitir sabe não adianta porra você está falando que o cabra tem que o cabra não pode roubar você manda a polícia prender vai lá o STF solta então não se trata de destituir membros da oposição não se trata disso se trata da ordem e do progresso e dos bons costumes ora é efetivamente transformando as legislaturas federais em corpos subordinados aos militares também é mentira ninguém estava subordinado aos militares estavam subordinados a uma lei a uma ordem a uma tipo assim você quer você quer lutar pelo bem do país você podia não queria lutar pelo bem do país é claro vai fazer o que sabe sai fora rapaz vai pra Cuba idiota a a cassação tal 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 eu acho que daqui pra frente o que vai ter é mais é mais discurso é vermelho mas eu não quero discurso vermelho bom a propósito disso tudo ainda lembrando que o murmurinho clama também pelo AI-5 eu digo também pelo AI-5 ou seja o que está acontecendo no Brasil não é que nós estamos clamando pelo AI-5 nós estamos clamando também pelo AI-5 nós estamos clamando por um país melhor nós estamos clamando por um país decente por um país onde eu saiba que se eu usar uma vaga que não é minha eu posso sim ter que responder duramente pelo ato errôneo que eu estou cometendo agora se lá em cima nada acontece é claro que o povo aqui embaixo vai continuar furando fila recebendo troco a mais e não devolvendo estacionando em vaga proibida enfim usando e abusando do Estado e de tudo bom continuando mas eu a propósito de tudo eu adoraria ver a Maria do Rosário ela tem muito xilique ou mulherzinha para ter xilique não sei como é que o marido dela aguenta que ela traste bom ela vive naquela coisa do mas o que é isso mas o que é isso mas o que é isso realmente dá para imaginar a Maria do Rosário se descabelando e buscando alguma coisa em que se apegar para denegrir não somente a imagem do Jair Bolsonaro como sua gestão afinal de contas ela e os co-religionários ou os membros da Orcrim ou aqueles parceiros de quadrilha dela porque ela é uma quadrilheira claro é petista petralha você quer o que? ela tem o nome dela na Odebrecht é solução porra a Glaise Hoffman é amante aquele tal Eduardo eu não lembro o nome do bosta eu acho que é Eduardo é um baixinho do PT baixinho barbudinho eu acho que é Eduardo Costa não é Eduardo Costa eu não sei o que Humberto Costa Humberto Costa ele é chamado de Drácula e quer imposar de boa gente o Jacques Wagner vai chamar o Jacques Wagner a Glaise a Maria do Rosário foram xingar o Sérgio Moro porra virou bagunça ou põe essa porra de CI5 e mesmo e faz funcionar esse país apesar do choro do mimimi da esquerda doente ou então vamos desistir de sair desse país e vamos embora gente porque realmente do jeito que está não vai funcionar bom ela quer denegrir a imagem do Bolsonaro também como ela e os correligionários dela nunca viram tantos profissionais tão bem colocados como agora vejam só ministro da defesa quem está lá general Fernando Azevedo e Silva natural do Rio de Janeiro ministro da economia o economista Paulo Roberto Nunes Guedes natural do Rio de Janeiro ministro da justiça o juiz Sérgio Fernando Moro natural de Maringá Paraná ministro da ciência e tecnologia cientista e tenente coronel da FAB Marco César Pontes natural de Bauru vejam só gente observem o ministro da defesa é um general na época da Dilma chegou a ser o Jacques Wagner ministro da defesa gente não tinha coerência como é que um civil vai mandar um militar gente não tem coerência agora está correto o ministro da defesa é um general o ministro da economia é um economista o ministro da justiça é um juiz o ministro da ciência e tecnologia é um cientista tenente coronel da FAB tem conhecimento tem competência o ministro da saúde é um médico o Luiz Henrique Mandetta natural de Campo Grande e Mato Grosso do Sul o ministro da educação é um professor universitário e economista Abra Bragança de Vasconcelos Weintraub natural de São Paulo o ministro da agricultura é uma engenheira agrônoma Tereza Cristina Correia da Costa Dias natural de Campo Grande e Mato Grosso do Sul o ministro do desenvolvimento regional é um engenheiro Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto natural de Paranavaí Paraná o ministro das minas e energia é um físico e almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior natural do Rio de Janeiro o ministro da mulher família e direitos humanos é uma advogada e além disso também é pastora e graças a Deus uma terrivelmente crente Dâmaris Regina Alves natural de Paranaguá Paraná o ministro do GSI gabinete de segurança institucional é um general o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira natural de Curitiba Paraná o ministro da infraestrutura é um engenheiro civil e militar Tarcísio Gomes de Freitas natural do Rio de Janeiro o ministro das relações exteriores é um diplomata Ernesto Henrique Fraga Araújo natural de Porto Alegre Rio Grande do Sul o ministro da AGU Advocacia Geral da União é um advogado de Pastor André Luiz de Almeida Mendonça natural de Santos São Paulo o ministro da CGU Controladoria Geral da União é um auditor e capitão do Exército Wagner de Campos Rosário natural de Juiz de Fora Minas Gerais o Banco Central está sendo administrado por um economista Roberto de Oliveira Campos Neto natural do Rio de Janeiro o Banco do Brasil é um economista Rubens de Freitas Novaes natural do Rio de Janeiro a Caixa Econômica Federal um economista Pedro Duarte Guimarães natural do Rio de Janeiro a Petrobras Petróleo Brasileiro SA é administrada por um PHD em gestão Roberto da Cunha Castelo Branco a Polícia Federal administrada por um delegado Rogério Augusto Viana Galoro natural de São José do Vale do Rio Preto do Rio de Janeiro responsável pela recuperação de ativos é uma delegada chama-se Érica Mialik Marena natural de Apucarana Paraná gente realmente eu vejo motivos para choro e ranger de dentes dessa esquerda putrefata dessa esquerda idiota demente que aí está por quê? Porque afinal de contas minha gente é claro que ele só pode chorar e ranger os dentes afinal de contas olha o trabalho maravilhoso que está sendo feito e mais um detalhe é bom que se diga eu não vi nenhum ainda até agora falando mal um do trabalho do outro pelo contrário quando alguém vai perguntar alguma coisa da pasta do outro ele diz isso o senhor pergunta para o fulano que é o responsável por essa pasta eles se respeitam nenhum deles está querendo levar os louros da vitória e todos eles em uníssono este é o governo Jair Messias Bolsonaro ora gente vocês querem saber de uma coisa não poderíamos estar em mãos melhores sério com todas as palavras Brasil acima de tudo Deus acima de todos este é o recado que Deus abençoe proteja guarde liberte e restaure em nome de Jesus aleluia louvado seja sempre o senhor aproveitar e trazer uma palavra para todo mundo porque nós não somos de fé e precisamos da palavra de Deus aleluia louvai servos do senhor louvai o nome do senhor bendito seja o nome do senhor agora e para sempre do nascimento do sol até ao caso louvado seja o nome do senhor excelso é o senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus quem há semelhante ao senhor nosso Deus cujo trono está nas alturas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes sim com os príncipes do seu povo faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos aleluia este é o salmo cento e treze versículos um a nove o senhor o maior e mais digno objeto de louvor por quê? porque ele nos permitiu chegar onde chegamos ele permitiu a mudança ele permitiu a melhora ele permitiu a reforma ele está permitindo a ordem e o progresso que nós estamos podendo ao menos vislumbrar talvez não chegamos a ver por quê? porque a esquerda não quer que vejamos agora uma coisa é certa eu estou torcendo para que sim seja implantado um regime duro neste país duro onde você está querendo fumar maconha malandro no meio da rua vai preso você está querendo roubar vai preso você está querendo traficar vai preso se quer virar vagabundo vai preso lugar de vagabundo não é no meio da sociedade vagabundo não pode ficar solto por aí por quê? porque ele não trabalha ele não produz ele não opera então vai fazer o quê? ou tranca ele numa casa ou vai leva ele para a cadeia deixa ele depois de duas ou três visitas à cadeia o cara para de virar o cabra aprende a trabalhar ou ele aprende a trabalhar ou ele aprende a ser preso várias vezes sendo preso e a cada vez que você é preso a tua pena claro você já perdeu a primariedade consequentemente a prisão é um pouco mais complicada então é isso estou torcendo sim quero um país duro sim por quê? porque eu quero um futuro bom para nossos filhos e netos que Deus te abençoe proteja guarde liberte e restaure no nome santo de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória agora e para sempre amém 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 aleluia aço selva que Deus te abençoe proteja guarde liberte e restaure hoje e sempre em nome de Jesus beleza minha gente vamos lá Rosângela do Nascimento Silva faz tempo que não aparece boa tarde pastor boa tarde seja sempre muito bem-vinda querida Deus te abençoe Rosângela do Nascimento Silva verdade deve ser alguma coisa que eu falei que ela achou que fosse verdade parabéns obrigado seja bem-vinda Bernadette seja bem-vinda faz tempo que não aparece também boa tarde Eli a todos os patriotas da live Deus te abençoe eu sei que não aparece mas está sempre aí curtindo comentando e divulgando obrigado obrigado pelo teu trabalho que Deus te abençoe proteja guarde Deus te abençoe querida seja sempre muito bem-vinda Rosângela do Nascimento Silva só o povo pode salvar o Brasil não querida não o povo não sabe nada o povo é massa de manobra o povo é gado um quer ir para um lado outro quer ir para o outro só quem pode salvar o Brasil são homens decentes que possam fazer o que tem que ser feito e nós como povo saber que não tem como fazer coisa melhor então autorizar que seja feito pelos militares pelo Jair Bolsonaro o que tiver que ser feito se eles tiverem que invadir um bairro um lugar e matar e matar todo mundo paciência nós temos que acabar entendendo por quê? porque nós estamos vivendo um momento de guerra e na guerra é assim infelizmente o povo não sabe nada desculpe não adianta o povo salvar o Brasil o povo o povo não sabe nada um quer ir para um lado outro quer ir para o outro outro quer ir para o outro o outro vai comprar vestido o outro vai pintar o lábio do batom o outro vai fazer as unhas um quer ser viado o outro quer ser lésbica não dá o povo não dá o povo quer mostrar ó como eu fico bem na foto deixa eu tirar uma selfie contigo ó vamos tirar uma selfie ó que maravilha vamos tirar uma selfie sabe ah vai plantar batata não dá não é assim não funciona pode ter certeza me desculpe Rosângela não é contigo mas é assim o povo não sabe nada o que nós temos que fazer é aprender parabéns aos militares que estão fazendo um bom trabalho parabéns à polícia que está fazendo um bom trabalho ah mas morreu 10 não importa deixa a Rede Globo que fale o que ela quer falar se morreu 10 infelizmente não deveria ter morrido nenhum mas infelizmente faz parte desse jogo não dá para fazer diferente me desculpe o policial sobe a favela para pegar um traficante é recebido a bala se quer que ninguém morra sendo que eles vão atirar primeiro nos inocentes eles que eu digo são os traficantes são os bandidos e aliás os bandidos que estão a serviço do STF da Câmara do Senado né estão a serviço de toda essa caterma estão a serviço do Lula Livre né vamos pôr a coisa no lugar PCC dá serviço do Lula Livre e já está mais que provado tá então vamos fazer vamos pôr a coisa no lugar certo Joel Santos aí cinco já parabéns Joel Deus te abençoe seja bem-vindo querido obrigado ajuda a divulgar Rosângela do Nascimento pena que o povo não quer acordar parabéns Rosângela é isso aí o povo não quer e não vai acordar e mesmo quando acordar vai ter divergência um pensa de um jeito outro de outro não adianta tô aqui há quase uma hora acho ou mais do que uma hora já é uma hora e pouco já e veja míseros 22 likes quer dizer quem ouviu ou não entendeu ou não quis entender e não adiantou por quê? porque realmente tá todo mundo eles querem ouvir o que eu quero o que eles eles querem ouvir o que eles querem ouvir e não o que eu tenho pra falar quer dizer não adianta tá não adianta o povo povo é assim é gado tá infelizmente canal 64 vou ver querido faz tempo que eu não te vejo Deus te abençoe olha aí ó povo mais um canal bom aí que dá pra seguir canal 64 vou ver um canal legal um canal de uma pessoa decente boa tarde professor Eli boa tarde querido Deus te abençoe Bernadette Batista seja bem-vinda Brasil como um novo com um novo governo equipado com uma gigante equipe necessitando de uma nova constituição haja vista que a atual já foi a muito roída ao bel prazer dos insanos maia ao columbre supremo etc muito bem Rosângela do nascimento o Bolsonaro não vai sair o Bolsonaro não vai sair de jeito nenhum o que pode acontecer é essa cambada de vagabundo conseguir sei lá matar qualquer coisa parecida se eles fizerem isso eu vou dizer pra vocês sinceramente eu não quero que o Bolsonaro sofra nada não quero mas se fizerem isso eles tem que lembrar uma coisa o poder está nas mãos da dupla Jair e Mourão se matarem o Bolsonaro podem ter certeza que o Mourão assume muito bem e aí é que eu quero ver a porca torcer o ramo porque todo mundo pensa que conhece todo mundo acha que o Bolsonaro é duro ninguém sabe nem o que passa pela cabeça do Mourão eu fico eu fico encantado porque o Mourão ele consegue andar como se fosse como se não fosse nem com ele Bernadette Batista renasceram aí cinco pensam ser o caminho mais seguro e rápido para a recuperação da ordem institucional no Brasil e o problema não é só ser o caminho mais seguro e rápido não só é também que a esquerda só vai respeitar caso seja assim infelizmente pode até acontecer de eles conseguirem de uma outra forma mas eu acho que não vai eu acho que vai ter que haver alguma coisa mais violenta aí Rosângela do Nascimento estamos vivendo um país de loucos pois é Maria Suzin eu não sei eu não entendo o que são esses desenhinhos Maria Maria não Marta Marta Suzin seja bem-vinda querida Deus te abençoe obrigado acho que é aplauso se for aplauso seja bem-vindo obrigado ajuda a divulgar precisamos de divulgação e precisamos que mais gente veja ouça e entenda e discuta e depois pegue comente este áudio no final não agora pode comentar depois porque esses comentários de agora nem contam tem que ser comentado depois que termina a live Bernadette Batista aos crimes de laza pátria justiça prevê pena capital é muito triste atribuir a extrema pena a alguém mas diante de tão grande ofensa é justificada a pena máxima a perversão instaurada no Brasil parabéns Bernadette o pensamento é esse mesmo é triste mas é necessário fazer o que Israel Pereira intervenção militar já seja bem-vindo Israel Deus te abençoe Israel Pereira e cinco seja bem-vindo querido Bernadette Batista Rodrigo Maia ao columbres supremos cada qual constituindo-se ao mais alto poder do Brasil é muito chefe para pouco índio e um com o outro em perfeita harmonia entre si aos leza pátria pena capital parabéns Bernadette Bernadette acho que a live travou acho que não Deus ajude que não vamos ver Bernadette Batista diante da complexidade dos crimes já cronificados no Brasil trazer a eficácia do AI-5 é ao meu ver o gatilho a ser acionado pelas forças armadas com a devida urgência já que a desordem tomou conta do Brasil Bernadette Batista aleluia adorado adorado Deus altíssimo amém Deus te abençoe Bernadette desejo ardentemente aos moldes de 64 viver o conforto da ordem e do progresso da moral e da ética dos valores judaico-cristãos e do Brasil acima de tudo Deus acima de todos a sua selva amém amém Deus te abençoe proteja guarde liberte restaure em nome de Jesus muito obrigado por todos que estiveram aí me desculpem por ter entrado sem avisar mas era preciso grande abraço gente muito obrigado beijos bye fui